Graforré, Estilo Harmônica, aqui é o Vertentes na casa do Fiore, meu nome é Gabriel e a gente tá aqui pra entrevistar essa banda muito foda, que tá há mais de 20 anos na estrada. Graforré, Estilo Harmônica, putz, de onde é a origem desse nome? O graforré é uma doença que leva a pessoa a escrever muito compulsivamente, sem sentido. O cheiro harmônico é um instrumento de madeira com natinhas, um xilofone. Eu ouvi dizer que esse nome foi escolhido aleatoriamente, mas o que vocês podem dizer sobre isso? O pessoal da banda já estava tocando há um certo tempo e não tinha definido o nome. Então, escolheram algumas palavras aleatoriamente no dicionário e daí, numa votação, empatou essas duas palavras que tinham sido escolhidas, retiradas de um dicionário. E ficou esse nome, que é graforrétula harmônica. Eu sei que vocês têm muita influência de bandas recentistas, pouquinho de punk e bastante jovem guarda. Vocês diriam, assim, de suas lembranças, quais foram as primeiras influências que vocês tiveram? Bom, na verdade, a certa influência de punk que tu começou tem mais a ver com a postura no palco, assim, né? Cada integrante da banda sempre teve um acesso muito grande a diferentes estilos. Como tu mesmo já disseste, a jovem guarda teve presente nas nossas infâncias, desde pequeno ouvindo em casa, né? Roberto Carlos, Vanderleia, enfim, Renato Seas Bluecaps, influências diversas também, próprio tropicalismo, Mutantes, Sely Campello, que é precursora do rock no Brasil. E um cacetal de coisas diferentes, até de música regional brasileira, né? O Frank falou tudo, né? Cada um tem suas próprias referências, mas há algumas áreas em comum, né? O rock inglês antigo e a jovem guarda, assim como a música brega, é uma coisa que a gente ouviu muito na nossa infância, naturalmente, por osmose e uns outros aspectos que também foram se ajuntando. Música tradicional gaúcha, você podia explicar, assim, ao pessoal de São Paulo mais ou menos o que seria isso? O movimento tradicionalista gaúcho, como se conhece, ele surgiu no decorrer dos anos 50, né? Porque estava o Barbosa Lessa no Rio e o Paixão Cortes junto. Já eram colegas num colégio lá famoso, do Rio Grande do Sul, que é o Julinho. E eles meio que viram assim, pá, a gente tem que inventar uma maneira de organizar, né? Os cânones da cultura tradicional gaúcha, né? Vocês ficaram mais ou menos três anos parados, assim, e agora vocês estão voltando. A gente tinha encerrado atividades oficialmente em 2000, e depois começou a ter, no decorrer dos anos, sempre um, dois, três convites, foi aumentando essa incidência de convites, não só no Rio Grande do Sul, em outros estados. No início do ano de 2005, num show no litoral, lá do Rio Grande do Sul, né? Um produtor e dono, né? Um gerente de uma casa noturna, ele achou interessante essa possibilidade, imaginar um retorno na Graforré, gravar um disco ao vivo, porque, por várias razões, duas delas. A gente não tinha um disco em catálogo, e também seria interessante, também, através de um disco ao vivo, um disco mais fácil de se imaginar, a gente estaria compilando músicas dos nossos dois discos, né? Colocaria o material à disposição do público e, fatalmente, estaria divulgando, não só para o público antigo, mas para o público novo, né? Muito obrigado!